Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo Hoje estou com mais uma pistola de airsoft Uma GBB É uma Beretta M9 da Double Bell Ela vem nessa maletinha Ela é importada pela Titus Então aqui na maleta vem Manualzinho, com termos de garantia Umas instruções básicas aí Acompanha também aqui uma varetinha de limpeza Para limpar o cano Está aqui a pistola Na réplica da Beretta 9mm Esse modelo aqui é full metal Ela é toda em metal Tirando aqui o grip do cabo, que é um polímero Ela tem todas as travas funcionais Ela tem o blowback Nela para aberto quando está sem bolinha Então ela tem o retém do ferrolho Alavanca de desmontagem A trava do gatilho aqui ambidestra Dos dois lados, para caneta e para destro Retém do ferrolho Retém do magazine O magazine dela aqui também é em metal Capacidade para umas 24 bolinhas Coloca o gás aqui embaixo É uma pistola bem bacana Ela é toda lisa, não tem marcação nenhuma no slide Tem uma numeração de série aqui individual no corpo Do outro lado também não tem marcação nenhuma Toda lisa Ela no cão Ela é dupla ação E no cão aqui tem uma numeração Que parece ser uma numeração de série também Bem bacana Bom, ela pesa cerca de 1,2kg Bem pesadinha Ela alcança 340fps Com bolinha de 0,20 Ela já tem aqui a pontinha vermelha Parece colada Para ficar de acordo com a legislação do Brasil Ela tem esses dentes Aqui No cano Parece ser uma regulagem de hop-up Não tenho certeza Ela parece muito com o sistema da marca KWA Quem tem GBB da KWA Sabe que nas GBBs da KWA Tem esse mesmo sistema aqui Dentado Que serve para regular o hop-up Só que na KWA Ela vem uma chavinha Para acoplar Nesses dentes Para facilitar a regulagem E essa aqui Parece que não veio nenhuma chavinha Então eu não tenho certeza Se isso aqui é regulagem de hop-up Mas se for Acredito que com o dedo aqui Ou com uma chave de fenda Dê para rodar Para poder regular Não tenho certeza se é Mas se for Quem souber aí E puder deixar nos comentários Do vídeo Fica à vontade Então está aqui Mais uma bereta Da Double Bell Chegou na minha mão aqui Estou fazendo um vídeo para vocês Essa aqui não vai estar no site Por enquanto Né Essa aqui já está vendida É uma encomenda de um cliente Então Ela não vai estar disponível no site Se chegar mais dela Eu coloco para vender no site Mas Para quem procurar aí Não achar no site É porque realmente Essa aqui já está vendida É uma encomenda Tá bom Então é isso aí Qualquer dúvida aí É só entrar em contato Com o e-mail da descrição do vídeo Valeu Até a próxima E aí E aí E aí